Bom, Bolsonaro, ele foi na ONU, né, fez o seu discurso lá e pra mim, na minha sincera opinião, foi um discurso totalmente perfeito, praticamente perfeito, tá bom? Quer dizer, ele fez, né, falou o que a gente espera dele e afinal foi pra isso que a gente votou nele e o que mais marcou ali nesse discurso foi que ele colocou a soberania do Brasil acima de tudo, cara. É, o que faltava muito aqui no nosso país, nos nossos presidentes, né, no passado aí, o que a gente não via no passado, a gente viu nesse discurso e o Brasil, acima de tudo, permaneceu, tá bom? Sim, o presidente Bolsonaro, ele fez um discurso um pouco duro lá contra o globalismo durante a abertura na Assembleia Geral da ONU em Nova York e nos Estados Unidos. E durante o seu pronunciamento, o Bolsonaro lembrou que o acordo com o preambulo de sua carta, a ONU foi criada para promover paz entre as nações. A ONU pode ajudar a derrotar o ambiente materialista e ideológico, que compromete alguns princípios básicos da dignidade humana. Essa organização foi criada para promover paz entre as nações soberanas e o progresso social com liberdade, conforme o preambulo de sua carta. Ele também criticou ali a tentativa de apagar nacionalidades com base em interesse global. Não estamos aqui para apagar nacionalidades e soberania em nome de um interesse global abstrato. Essa não é uma organização do interesse global, é uma organização das nações unidas e assim deve permanecer. E esse foi o mesmo discurso ali do Donald Trump, cara. Ele falou que o futuro não pertence aos globalistas, mas sim aos patriotas. Realmente o presidente Donald Trump fez um discurso quase que na mesma base ali que o do Bolsonaro. Ele manteve o seu tradicional discurso nacionalista e condizente ali com a sua agenda conservadora durante a Assembleia Geral das Nações Unidas. O futuro não pertence aos globalistas. O futuro pertence aos patriotas. O futuro pertence às nações soberanas e independentes, que protegem seus cidadãos, respeitam seus vizinhos e honram as diferenças que tornam cada país especial e único. E lá na frente do hotel em Nova York, o hotel que o Bolsonaro está hospedado, um grupo pequeno de pessoas fez um ato contra o Bolsonaro e contra o governo dele. E adivinha quem que estava nesse ato, nessa manifestação minúscula contra o Bolsonaro? Um grupo de petistas protestaram contra o Bolsonaro na chegada de Nova York. Sim, sim, um grupo pequeno de pessoas ali protestaram contra o presidente Bolsonaro lá na chegada em Nova York, no hotel. E tem outro vídeo que eu vou mostrar. Vou mostrar pra vocês que mostra uma pessoa bem peculiar aí, que estava se manifestando contra o Bolsonaro também, lá em Nova York. Bolsonaro não! Amazônia sim! Bolsonaro não! Amazônia sim! Bolsonaro não! Se você não percebeu, estava ali o deputado federal, o Túlio Gentaglia. Gentaglia, Gentaglia! Não, não, não. Túlio Gentaglia, é. É, ele é namorado da Fátima Bernardes. Ele é um esquerdista, né? Bem coisa de esquerdista, né? Apoiar o socialismo, mas viver com o iPhone 11 em Nova York. Gentaglia, Gentaglia! Bom, o Macron ainda está falando da Amazônia, né? Ainda está clicando nessa tecla aí do Bolsonaro. Ninguém mais liga pro cara. Está lá, né? Gemendo, latindo lá sozinho. E o Bolsonaro, no seu discurso da ONU, ele falou coisas importantíssimas sobre a Amazônia. Ele falou que a Amazônia é do Brasil, né? Não é do mundo. A Amazônia não é o pulmão do mundo, como espalhavam aí, né? O próprio Macronzinho lá espalhou e falou coisa também que a Amazônia ali, o Brasil cuida demais. E, né, o Brasil é um dos países que mais cuida da Amazônia, da floresta e do meio ambiente no mundo. Então, né, falou verdade na cara daquele povo lá que participa da ONU. Problemas, qualquer país os tem. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional, devido aos focos de incêndio na Amazônia, despertaram nosso sentimento patriótico. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa e com espírito colonialista. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado. A nossa soberania. Um deles, por ocasião do encontro do G7, ousou sugerir aplicar sanções ao Brasil sem sequer nos ouvir. Agradeço àqueles que não aceitaram levar adiante essa absurda proposta. Em especial, o presidente Donald Trump, que bem sintetizou o espírito que deve reinar entre os países da ONU. Respeito à liberdade e à soberania de cada um de nós. Mas eu queria saber, esse pessoal que está criticando o discurso do Bolsonaro e criticando a fala dele sobre a Amazônia, por que eles não falam sobre a Indonésia? Tem queimadas na Indonésia também e algo muito louco, diferente está acontecendo lá e ninguém está falando, cara. Por que será? Queimadas deixam o céu vermelho lá na Indonésia. Sim, o nível de fumaça e neblina observado em 2019 foi o pior em anos. Queimadas na Indonésia e Malásia são os principais responsáveis. Tá, e pergunta para o Macron se ele liga para a Indonésia e Malásia. O que ele quer mesmo é a riqueza da Amazônia. É, o bichinho é bem espertinho. Bom, não é de conhecimento de todo mundo, mas os incêndios lá na Indonésia criam uma fumaça que se espalha por todo o sudeste lá da Ásia. E cara, tem muitas fotos ali circulando lá da Indonésia dessas queimadas ali que mostraram o céu totalmente vermelho. É praticamente um inferno, assim, se você for analisar. O meteorologista disse que a coloração ali avermelhada foi causada por um fenômeno chamado dispersão de Royal Lake. Em que a luz é dispersada por partículas e isso muda a cor do céu. É, tem uma pessoa aí que ela é totalmente preocupada com o meio ambiente, né? Ela tá, nossa, tá meio até um paranoica já, tá fazendo uns discursos aí meio loucos, sabe? É uma criancinha aí que se, né, ela se pronunciou lá na ONU, acho que no discurso do meio ambiente e falou umas coisas aí meio, cara, meio louca, sabe? Parece que vai acabar o mundo tipo amanhã, sabe? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Eu não sei qual que é a sua opinião sobre esse discurso, sobre esse vídeo aí, mas essa menina me parece uma massa de manobra, sabe? Uma menina ali com uma atriz que atua muito bem e vale lembrar pra mostrar pra você, ela vive na Suécia, tá? É um dos países mais desenvolvidos do mundo. É, realmente, ela tem uma boa vida e vive muito bem. Mas pra ela vai acabar, tá? Pra ela vai acabar o mundo e já era, tipo, a população inteira vai pagar por isso, inclusive as pessoas aí que comem farinha e terra e não falam esse tipo de coisa. Inclusive vivem feliz, sabe? Sorrindo e tudo, acreditando em dias melhores. Mas não, pra menininha rica que mora lá na Suécia vai acabar o mundo e, tipo, todo mundo vai pagar. É tenso. Mas, bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, clica em gostei, compartilha para que mais pessoas possam ver. Eu vejo aí que tem pessoas que não é inscrita no canal, mas assista os vídeos, então se inscreva para ajudar que a gente continue aqui em atividade, tá bom? Muito obrigado você, Catil, e até mais. Falou, falou, falou. Falou, 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 falou. Falou, falou, falou.